Bom pessoal, a dica de hoje é sobre saxofone, uma dica bem legal para quem quer melhorar a sonoridade do saxofone. Eu vou estar começando dessa região aqui, o Sol, o Lá e o Si, em notas bem longas. Bom, é importante ressaltar o uso do apoio e do diafragma para você controlar bem essa emissão de ar e não soprar tão forte. Se você quiser saber mais, tem um link aqui embaixo bem legal para você entender mais sobre apoio. Um outro detalhe legal é você pensar na articulação. Essa primeira nota, você articular pronunciando a sílaba tu. Sempre pensando no fluxo de ar contínuo e também não soprar muito forte. Não, aí você controla esse ar de maneira que você escute o seu som e que ele esteja agradável. Bom, se você gostou dessa dica e quiser saber mais sobre saxofone, agende uma aula experimental comigo. Música Música